É, meu filho, esse calanguinho é irmão do forró E o que é 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 Calango vem, eu só gosto de calango quando eu danço com meu bem Calango vai, calango vem, eu só gosto de calango quando eu danço com meu bem Esse é bom demais, meu filho É a mesma rua, você tá no Pernambuco Calango vai, bichinho, calango vem, eu só gosto de calango quando eu danço com meu bem Calango vai, calango vem, eu só gosto de calango quando eu danço com meu bem Ainda danço com calango, só não dança quem não quer Quando eu vou dançar calango, eu fico cheia de mulher Calango vai, calango vem, eu só gosto de calango quando eu danço com meu bem Calango vai, calango vem, eu só gosto de calango quando eu danço com meu bem Quando eu pego uma morena, caio dentro do salão Fico frio, arrepiado, fico cheia de paixão E calando vai, calando vem, eu só gosto de calando quando eu danço com meu bem Quem dança o calando não é só mineiro não, olha eu gosto de calando e também gosto de baial E calando vai, calando vem, eu só gosto de calando quando eu danço com meu bem Calando vai, calando vem, eu só gosto de calando quando eu danço com meu bem Eita, nega, boa da gol Dá o tamanho da mochila da neguinha Capricha, neguinha